Oi criaturas! Hoje eu vim fazer uma sessão de nostalgia pra mim. Eu vim visitar um lugar muito especial, onde eu aprendi muita coisa sobre a bruxaria e muita coisa que eu passo pra vocês aqui no canal. Eu vim visitar hoje a casa de bruxa. Então criaturas, eu tô aqui com a Tânia Gore, que é a dona da casa de bruxa. Ela que estruturou tudo isso aqui e ela que foi a minha professora de bruxaria aqui na casa de bruxa. Ela vai mostrar um pouquinho de cada coisa aqui da casa de bruxa pra vocês, começando já aqui na entrada. Gratidão pelo convite, gratidão por estar aqui no Naturalmente Bruxa. Então o que é a casa de bruxa? A casa de bruxa é um espaço onde foi criada uma titática pra que as pessoas conhecessem a bruxaria. Aqui na casa, ninguém transforma ninguém em bruxa, porque você já tem esse tom dentro de você. Ninguém, eu particularmente acredito que ninguém no planeta tenha o tom de colocar a mão e você falar a partir de hoje você é uma bruxa, pirim, pim, pim. Não, mas existe uma maneira, uma titática, te ensino em que você vai se descobrindo na sua raiz, na sua origem. É aqui onde as pessoas vêm pra despertar a bruxaria na vida dela. Exatamente, pra que ela saiba que ela é uma pessoa normal, apesar de às vezes achar que não é uma pessoa normal. Então cada coisa na casa de bruxa foi feita pensando nesse despertar. Logo que a pessoa entra na casa de bruxa, ela vai se deparar com um pentagrama. O pentagrama é um símbolo de proteção que vai estar trazendo a ela equilíbrio com os quatro elementos e equilíbrio com ela mesma. E os planetas do nosso sistema solar. Os planetas vai estar trazendo cada planeta o despertar de algo que ela já tem dentro dela. Por exemplo, o planeta Marte, pra que ela tenha força e iniciativa. O planeta Sol, pra que ela tenha prosperidade. Vênus, pra que ela tenha amor. O planeta Saturno, pra ela ter uma estabilidade na vida dela. E assim sucessivamente. E assim vamos tecer nossas catas com as chaves de um lado e do outro. O que são essas chaves? Essas chaves, elas são a apertura de suas portas. Então, quando você entra na casa de bruxa, você vai descobrir novos caminhos. Que não precisa ser necessariamente na casa de bruxa. Cada pessoa tem o seu caminho, tem a sua trajetória. E eu fico muito feliz com esse crescimento. Então, essas chaves são pra você descobrir o seu potencial. E Tânia, eu percebi que aqui na entrada da casa de bruxa, a gente já encontra algumas bruxinhas, né? Por que você escolheu colocar elas aqui? É, na realidade, eu escolhi quatro quartiãs. Uma quartiã pra cata elemento. Então, quando você entra na casa de bruxa, você encontra as chosefas. Que elas são as quartiãs da escataria. Pra que elas te tenham boas-vindas, né? A praça e você... Ela não vai sair andando, mas ela tá ali pra representar o abraço das bruxas, dos elementos. Aí, protegendo a nossa amoreira, você encontra a chosefa mãe, que é mãe das chosefinhas. E do outro lado do nosso espaço mágico, você encontra a Amanda, que ela é a bruxa da prosperidade. E por que as três são chosefas e uma é a Amanda? Porque o nome telas já vieram pra mim como chosefa e eu mantive o nome telas como chosefa. A Amanda não tinha nome, eu falei assim, você tem cara, tia Amanda. Aí eu pus o nome nela, tia Amanda. E aqui na casa de bruxa tem um lugar que eu sou bem familiarizada. A gente já fez vários rituais aqui, quando eu tinha aula de bruxaria aqui. E a Tânia vai falar um pouco do espaço do caldeirão. Aqui, na realidade, chama espaço dos quinomos. Porque aqui é onde ficam os elementais. E aí a gente colocou o nosso caldeirão pra fazer as celebrações das luas, as comemorações. Onde a gente se reúne pra compartilhar um piquenique. Então aqui as pessoas podem, sempre que vai entrar uma lua, que muta uma face de lua, a pessoa vem aqui fazer uma celebração. E adentrando mais um pouquinho aqui, nós temos esse espaço aqui que parece um espaço escolar, né? Isso mesmo. Aqui é o espaço 100, onde as pessoas vêm aqui pra tomar uma água, tomar um chá, um café. É, porque no intervalo das aulas, no intervalo dos eventos da caça, é aqui que as pessoas ficam. A gente colocou nesse espaço os féus. Por quê? Segundo a tradição egípcia, toda vez que a pessoa passa por um féu, ela se limpa, ela se purifica. Então os féus também têm a função de limpar as pessoas que entram na casa de bruxa. E aqui, Tânia, nós temos essa pirâmide linda de cobre. E pra que serve essa pirâmide? Se quinto ainda a linha egípcia dos féus, a gente trouxe a linha das pirâmides. A caça de bruxa atrapalha com uma coisa que chama ratestesia e ratiônica, que você aprendeu no curso de bruxaria. Por quê? Porque através da ratestesia e ratiônica, você capta a energia do universo e traz pra sua vida. Então, por exemplo, você veio visitar a caça de bruxa, tá meio desequilibrado, tá meio triste, não sabe o que fazer. Você senta na pirâmide, você vai ficar três minutinhos na pirâmide. E assim você vai ter essa energia de conexão com todo o universo. Muito legal. Então, qualquer pessoa que vier visitar a casa de bruxa pode vir aqui sentir essa energia da pirâmide. E aqui nós temos uma coisa que eu particularmente não conhecia, porque quando eu estudava aqui na casa de bruxa ainda não tinha isso aqui. Eu quero que a Tânia me explique o que é esse labirinto. Deixa eu te explicar. Esse espaço aqui, ele chama Ácora. Na Antica Crécia, quando os filósofos se reuniam pra discutir algum assunto em filosofia, eles iam num lugar retonto, para que todos ouvissem a voz de todo mundo. Então, a gente criou esse lugar chamado Ácora, para que as pessoas venham conversar, te alocar. E no meio da Ácora, a gente criou o labirinto. O que é um labirinto? O labirinto é uma mitologia também da Crécia Antiga, que quando você ultrapassa o labirinto, você ultrapassa um obstáculo e tem um aprendizado. Esse, em especial, é o labirinto do amor. Quando você consegue ultrapassar e checar no coração, você conseguirá superar os obstáculos, as dificuldades dos seus relacionamentos. Ai, que legal. Então, a gente vai andando aqui desde o início até chegar no coração. Fecha cá no coração. Aí, no coração, você para, põe a mão no coração, fecha os olhos e espera dois minutos para ter uma resposta a respeito dos seus relacionamentos. Que é outro espaço que a pessoa pode, enfim, conhecer a casa e participar dessa atividade integrativa. Muito legal, gente. Adorei. As árvores que tem aqui na Casa de Bruxa, todas elas têm uma função fitoterápica. E, assim, os visitantes, os clientes, eles chegavam na casa e falavam, Tânia, que árvore que é essa? Que árvore que é aquela? Então, o que eu fiz? Eu coloquei o nome em todas as árvores. Então, você chega, você sabe que esse é o pet louro e ele atua no seu sucesso. Que você tem o persequeiro que atua no amor. Todas as plantas aqui na Casa de Bruxa foram plantadas, foram cultivadas para trazer uma energia às pessoas que vêm aqui. Ah, muito legal. Então, nas aulas de fito, agora eu consigo mostrar para os alunos, ó, esse é um coqueiro, esse é um louro, isso é uma canela, isso é um crafo. Para que, assim, as pessoas conheçam in natura a erfa. Sim, e só de vir visitar aqui a gente já vai aprendendo um pouquinho, né? Exatamente. E eu digo que vocês vão vir visitar aqui a Casa de Bruxa porque aqui não é só uma escola de bruxaria. A gente tem também uma loja aqui dentro. Aqui, quando você entra na loja, no Empório da Bruxa, você, a gente vê essa questão de colocar uma lei hermética. Tudo que está em cima é igual que está embaixo. E o que está embaixo é igual que está em cima. Então, o mesmo pentagrama que você tem no chão é o pentagrama que você tem no teto. Como a Casa de Bruxa, além da linha mística, esotérica, de bruxaria, tem a linha de terapia, cada dia da semana a gente tem uma cor na estrela do céu. Porque aí você já recebe a energia do dia da semana. Então, você se coloca no meio da estrela conectado com o céu e com a terra e recebe aquela luz. Aqui no Empório da Bruxa, é um lugar que a gente reúne produtos esotéricos e de terapias alternativas. Então, são mais ou menos 4 mil produtos, 4.500 produtos na linha de estátuas, serfas, essências, óleos essenciais, bichoterias mágicas. O que você procurar na linha de terapia holística e na linha de bruxaria, você vai encontrar aqui. E aqui nós chegamos no espaço onde vocês encontram todos os livros de bruxaria mais legais, que é a Bruxoteca, né, Tônia? Isso mesmo, é a Bruxoteca de Caneja, que é o teus da memória e da concentração. Então, esse espaço foi criado para colocar os livros disponíveis aos alunos, aos visitantes. A gente criou também agora, é um espaço novo, eu não sei se você conhece, o Espaço Timor-Cana, que é o nosso espaço musical, que é um lugar, ó, vem comigo, onde a pessoa, ela vem, senta e ela pode tocar um violão, uma guitarra, uma harpa. Que demais! Então, esse lugar é um lugar mágico para a música, para encantar os corações e o ouvido das pessoas. Muito legal, eu não conhecia esse espaço e vocês estão sempre modificando a casa de bruxa, né? A gente procura sempre criar novos ambientes, criar novos atrativos e fazer a casa de bruxa ser mais interativa, porque às vezes eu escuto assim, ah, eu não vou na casa de bruxa porque eu não quero fazer um curso. Mas você não precisa vir aqui porque você quer fazer um curso, você pode vir aqui para ler um livro, tocar uma música, andar no lapirinto, ficar na pirâmide. Conversar com você, que é sempre muito bom. E eu vou subindo aqui com a Tânia porque lá em cima tem mais. Quando você sobe a casa de bruxa, as apóporas e as fassouras te recebem, limpando a tua energia negativa e atraindo prosperidade para o seu tia-tia. E aí no antar superior, você vai sendo abençoada pelos quatro elementos, que são as ninfas dos quatro elementos. Então, cada quatro que você vê é uma ninfa que vai te abençoando. Então, Tânia, aqui é uma das salas que vocês usam para dar aula de bruxaria. Exatamente. Aqui é a sala de Isis. É uma sala que ela está meia fixa com a Fraternidade Branca, que é um trabalho feito de conexão com os mestres ascensionados. Então, é uma sala usada também em bruxaria, mas também nas aulas de cromo, nas meditações. E é a nossa homenagem ao povo egípcio, que foram os patrueiros da grande origem da linha mágica. E essa sala aqui, Tânia, que eu não conhecia, eu nunca tive aula aqui. É difícil o aluno de bruxaria ter aula nessa sala. Por quê? Porque essa é a sala Tacuanin. Essa é a deusa Tacompaixão Oriental. É a nossa homenagem ao Oriente. Então, a sala Tacuanin, ela é muito usada nas aulas de treinagem linfática, conintum, na aula de estética holística. Então, é mais voltado para o pessoal de terapia. Então, as pessoas vêm aqui e elas aprendem como cuidar terapêuticamente do outro. Por isso que é a sala Tacuanin. E essa sala aqui, que eu adoro essa sala, já tem uma ponte para a gente ir. Você acabou de atravessar a ponte de Joana Tark. Então, você vence os seus metos e você consegue a prosperidade na sua vida. Essa sala é a sala Tilashmi. É uma sala que, bruxaria, tem muita aula aqui. É uma sala que a gente faz os atentimentos de reequilíbrio da montanha. E que a teusa Lashmi, que é uma teusa intu, ela apensou as pessoas com muita prosperidade e muito sucesso. Então, essa é a nossa homenagem à cultura intiana, à cultura ayurveta, que trouxe tanta colaboração para o crescimento esotérico e mágico. E aqui, continuando, a gente tem mais salas. E esse espaço lindo aqui? Aqui é o espaço Ticaia, né? A protetora do planeta Terra. É um espaço que a gente criou para checar na sala de Afrodite e Pachamama. E a gente criou com um herpário. Então, as pessoas têm o conhecimento das ervinhas, dos legumes. Então, a gente vai criando, vai plantando. Os alunos, eles plantam também, para que você vá conhecendo. Porque, infelizmente, hoje em dia, as pessoas se desligaram muito tamanho natureza. E aí, esse foi um cuidado que a gente teve. Então, a gente sempre está plantando, a gente sempre está tentando cuidar, para mostrar para as pessoas que é possível, mesmo em um espaço pequeno, as pessoas terem algumas ervas que são primordiais no Tia Tia Tela. Um hortelã, uma paposa, uma arruta. E elas terem esse acesso natural. Porque quanto mais natural você for, mais energia você traz para o seu Tia Tia. Exatamente. Essa é a bruxaria natural. Aqui a gente não vai entrar porque está tendo atendimento. E aqui, chegamos na sala mais gostosinha, que é a sala da Tânia. Aqui é a sala Tia Frutite, que é a sala que eu preparei para mim, essa sala. Então, é uma sala onde a gente administra as aulas de astrologia, de rituais, de gastronomia da bruxa. Então, ela foi montada para acolher as pessoas na linha da bruxaria. Aí, na semana passada, uma aluna já comprou e me falou, Tânia, você não acha que tem muito pichinho nessa sala? Eu falei assim, tem. E sempre vai ter muitos pichinhos, né? Muitos pelúcia. Por quê? Porque quando você entra em contato com sua essência, você tem que entrar em contato com a sua essência criança. Você não pode se deixar ser um adulto. Porque um adulto, ele se torna um ser adulto erado. E aí, ele perde a machia, ele perde o sexto sentido. A pessoa fica seca, rígida. Fica seca, rígida, mal-humorada. É tanta preocupação no mundo moderno, que você vai ficando chata. E você esquece da sua essência. Então, essa sala, ela busca, quando você entra dentro dela, voltar aquela alegria de ser criança, de brincar sem motivo, de rir, de se divertir, que ajuda você dessa maneira a desenvolver seus restos sentidos. E ali, Tânia, tem a sua cozinha, né? Aqui é a minha cozinha. Então, aqui é a cozinha onde ministramos as aulas de gastronomia. Porque dentro da bruxaria, o princípio é você aprender a atrapalhar, não só com a erva, mas com os alimentos também. Aprender a utilizar a colher, aprender a utilizar as pensam dos quatro elementos e transformar a sua comida em uma comida totalmente mágica. E a gente já fez o tour aqui pela Casa de Bruxa, mas eu gosto tanto de conversar com a Tânia. E eu tenho tanta coisa para aprender com ela, que eu estou aqui babando nesse conhecimento, que a gente vai sentar um pouquinho ali e a gente vai conversar um pouquinho mais. E a gente vai conversar um pouquinho mais.